Uma agência bancária foi assaltada na manhã de hoje no Careiro Castanho. Quatro pessoas foram feitas reféns. Dois menores foram apreendidos por suspeita de envolvimento no caso. Esse vídeo mostra a hora em que os suspeitos saem de dentro da agência com os reféns. O assalto foi planejado. Na noite anterior, o bancário Tiago Costa, de 29 anos, tinha sido sequestrado enquanto voltava para casa. O tio dele conta que dois bandidos armados abordaram Tiago e invadiram a casa onde mora com os pais. E às duas da manhã os levaram até um cativeiro em um ramal. Ficaram durante a noite, das dez e meia mais ou menos, até as duas horas da manhã. Aí pegaram minha irmã e meu cunhado e levaram para a estrada, por ramal do Brasil. Chegaram lá, deixaram dentro da mata, estavam fortemente armados. E ficaram com meu sobrinho aqui, dentro de casa, esperando, aguardando o horário do banco. Depois que os suspeitos deixaram os pais de Tiago no cativeiro, eles chegaram por volta das sete horas da manhã com um funcionário aqui na agência bancária. Eles aguardaram o sistema de desbloqueio do cofre ficar liberado. No entanto, outras pessoas começaram a chegar aqui no banco. Três funcionários ficaram reféns, entre eles a gerente da agência. Foi então que a polícia chegou até a agência. Depois de duas horas de negociação, os bandidos tentaram fugir. Ao todo, são cinco envolvidos. Dois, um adolescente de 16 e outro de 17 anos. Um deles usava este colete com dinamites para não ser alvejado pela polícia. Depois a polícia conseguiu prender um. O primeiro foi pego no quilômetro 70. Foi até o meu irmão que pegou, o policial Adalberto. Pegou e ele trouxe até onde estavam os dois no cativeiro, dentro da mata. O adolescente de 16 anos foi baleado na perna e encaminhado ao hospital. Depois, os dois foram conduzidos à delegacia do município. Populares disseram que foram horas de aflição. Eu cheguei logo cedo, que eu fui fazer um saque. Estava normal, via gerente lá dentro do banco. Mas, assim, normal. O pessoal na fila e logo quando eu saio, minutos depois, já sabia que estava tendo um assalto lá. O pessoal já estava dentro do banco. Já estava tudo, tipo assim, organizado desde ontem. Para que hoje, na abertura do banco, já acontecesse todo o assalto como eles queriam. Agora, a polícia está à procura dos outros três assaltantes. Viaturas patrulham o centro e as saídas da cidade. Um jovem de 19 anos foi preso na madrugada de hoje ao tentar embarcar com 7 quilos de drogas no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Um raio-x detectou a droga em uma das malas. Foram apreendidos vários tabletes de droga do tipo skunk. O suspeito foi preso em flagrante e disse à polícia que recebia dinheiro para realizar o transporte da droga. Uma mulher foi presa acusada de dois assassinatos aqui na capital. Ela ainda tentou subornar a polícia. Daiane Santos, a Pantera, de 24 anos, foi presa durante uma blitz. Ela era procurada por o envolvimento da morte de dois adolescentes. Segundo a polícia, para escapar da prisão, Daiane tentou subornar os policiais e ofereceu 10 mil reais para ser liberada. Ela possui contra si dois mandados de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Ela não prestou declaração em nenhum dos dois inquéritos, que já estão na justiça, inclusive. E a gente espera que, efetivamente, ela esclarece esses fatos. Daiane foi levada à Delegacia de Homicídios e Sequestros. Além das mortes, também vai responder pelo crime de corrupção ativa. Ela foi encaminhada à cadeia pública de Manaus. Em Parintins, a Câmara instalou uma comissão para investigar dois vereadores denunciados por crimes como estelionato e falsidade ideológica. Foram eleitos para a comissão processante, que tem 90 dias para apresentar um relatório, que será votado em plenário, os vereadores Ernesto de Jesus Dupem, presidente, Gelson Moraes, do PSD, relator, e Rildo Maia, do PMDB, membro. A representação-denúncia foi feita pelo senhor Dietrich Ismael Teixeira Mendes, que pede que a comissão investigue com base em documentos obtidos junto ao Ministério Público Estadual, se os vereadores Raikardoso, do PMDB, e Everaldo Batista do Prois, incorreram em quebra de decoro parlamentar. Na verdade, já há muito tempo já deveria ter tido essa comissão de ética, mas ficou inerte, nada aconteceu. Nós vamos nos apropriar da denúncia, primeiramente, e a partir daí tomar as formalidades necessárias. A partir do quinto dia nós vamos estar notificando os denunciados. O advogado do vereador Raikardoso, Fábio Cardoso, disse que só vai se manifestar sobre o que aconteceu ontem à tarde aqui na Câmara Municipal, depois que for notificado. Já o presidente da casa, também afastado, Everaldo Batista, emitiu uma nota e disse que vai se defender com documentos na comissão processante. Os vereadores Raikardoso, do PMDB, e Everaldo Batista do Prois, começaram a ser investigados pelo Ministério Público Estadual no ano passado. Em março deste ano, os promotores Flávio Matos, Carolina Monteiro e Yara Rebeca Marinho, denunciaram ambos por peculato, falsidade ideológica e estelionato. O juiz da primeira vara da comarca de Parintins acatou a denúncia ministerial e afastou os dois de suas funções. Eles serão julgados no Fórum de Justiça de Parintins no próximo dia 18 de maio. E dez alunos do Amazonas vão participar das seletivas para a maior competição de educação profissional do mundo, a WorldSkills. E há menos de três meses da seletiva, os competidores treinam até dois turnos por dia. A competição será realizada em 2017 em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. Mas os jovens competidores já se preparam para as seletivas nacionais. Entre os competidores do Amazonas, a única mulher a participar é Jamile. E ela escolheu a alvenaria por ser a modalidade que mais se aproxima de engenharia civil. E ela já mostra que tem habilidade, apesar de não bater o tempo recomendado. Quando eu soube da Olimpíada, eu falei, ah, eu vou participar, tem a ver com engenharia. Então, eu resolvi arriscar. Consegui passar a etapa escolar e agora eu vou para a etapa nacional. E segundo o instrutor, toda essa preparação ocorre porque na competição o projeto será surpresa. Todos os projetos não são de conhecimento prévio de nenhum competidor. O competidor é preparado aqui para a seletiva com projetos noiteadores, aproximados do que vai acontecer lá. Outro projeto que irá competir é o de sistemas de ocupação em drywall. Ele é um sistema de construção a seco, onde a gente envolve uma estrutura de perfis metálicos revestido com chapa de gesso acartonado ou chapa de cimento. Chapa que a gente chama de placa cimentícia. E Tiago está todo animado porque de todas as ocupações, essa é a única que irá competir em Manaus. Para mim é melhor porque eu vou lá para a competição e levo todo mundo lá para fazer barulho. Diego descobriu o vitrinismo através do antigo competidor das Olimpíadas e decidiu aprender mais sobre o assunto e hoje nem acredita no que é capaz de fazer. Eu não sabia que eu tinha toda essa criatividade de fazer isso aqui. E hoje, quando eu olho para uma vitrine assim, eu acho, nossa, é algo incrível, cara. E a expectativa para a classificação do vitrinismo é grande. A gente tem grande chance de conquistar mais um resultado. O último resultado foi o Amazonas que conquistou com o aluno Maurício, onde eu também fui um instrutor. Então a gente tem grande chance sim de trazer mais um resultado para o estado do Amazonas. Jornal em Tempo termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. Também pode sugerir matérias para a gente por meio do nosso número do WhatsApp que está aqui na sua tela. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã às 18h15. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri